Item 9, processo 48.549.30, 2012 e 70. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, em face do alto de inflação 29 de 2013, labrado pela SFE, que trata da verificação da conformidade dos índices de qualidade do teleatendimento. Aí tem o índice de nível de serviço, índice de abandono, índice de chamadas ocupadas. Em relação aos limites mínimos estabelecidos na resolução normativa 363 de 2009 e na 4.4 de 2010. Doutor Divaldo Santana. Entre 20 e 25 de novembro de 2012, a SFE realizou a fiscalização da conformidade dos indicadores de qualidade do teleatendimento da Seron, relativos ao ano 2011, tendo constatado uma não conformidade que foi apresentada ao agente do TN 148. Pós manifestação da empresa, a SFE manteve a não conformidade identificada, motivo pelo qual lavrou a I-29, com multa de mais de 428 mil reais. Em 4 de 4 de 2013, a Seron interposto por recurso administrativo contra a I. Pós anual do recurso, a SFE manteve a penalidade aplicada e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 10 de 6, processo feiamento distribuído ao relatório. Procuradoria. Aqui se trata de uma inflação caracterizada, não negada pelo agente, de modo que a procuradoria opina pela manutenção do alto de inflação em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Quanto à não conformidade identificada pela SFE, se refere ao descumprimento dos limites previstos para os índices de qualidade e apurados pela Seron e sua central de atendimento telefone. Os três índices previstos na regulamentação, denominados índices de nível de serviço INS, índices de abandono e índices de chamados ocupados, foram descumpridos pela distribuidora em diferentes meses do ano 2011, conforme detalhado na exposição do motivo do AI. Em seu recurso, a Seron indicou dias críticos, ocorrência de tempo a diversos problemas entre os links de dados da empresa, teleatendimento, sobrecarga do sistema ou animais na rede de sete, que ensejaram as transgressões. Segundo a empresa, tais ocorrências devem ser entendidas como casos fortuitos, pois se deram a partir de causas que dificilmente poderiam ser contornadas a tempo hábil, seja pela momentaneidade do fato ou pela quantidade de recursos necessários à sua solução. Segundo a SFE, os indicadores previstos na Resolução 363 e 414 devem ser atendidos durante todos os dias típicos da área de concessão. A regulamentação já prevê o expurgo de dias ativos, aqueles confluxos chamados telefones muito superiores ao observado nos dias típicos. Entretanto, nos demais períodos, a distribuidora deve cumprir os limites estabelecidos nas mencionadas resoluções. Desse modo, os argumentos da Seron não descaracterizam a não conformidade indicada no AI, portanto, a mesma deve ser mantida. Entendo que as declarações apresentadas para a distribuidora não são suficientes para isentá-la de responsabilidade pela não conformidade verificada. Dentro do exposto que, quando o processo, volta por conhecer no método negar o aprovimento do recurso interposto pela Seron, mantendo a decisão constante do AI, 29 de 2013, que aplicou a distribuidora a penalidade de multa de R$ 428.512,45, que deve ser atualizado no sistema de legislação aplicável. É o voto. Em discussão. Aqui melhorou de vigente para aplicável, né, doutor? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer no método, negar o aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Seron, no sentido de manter a multa aplicada pela SFF no valor de R$ 428.512,45. Obrigado, seriivol. Obrigado. Muito obrigado.